Fala rapaziadinha, é na tutoriais mais uma vez, galera quero agradecer pelos 800 inscritos, muito obrigado, vocês são os melhores, então vou deixar aí mais uma top para download, tá sensacional, deixe o seu like e se inscreva no canal, deixe nos comentários se você gostou ou não, valeu! E aí 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 E aí